As obras da ponte da integração que vai ligar Foz do Iguaçu a presidente Franco no Paraguai estão a todo vapor. A construção já atingiu uma etapa importante. Veja na reportagem. A obra é financiada com recursos da margem brasileira de Taipubi Nacional e é administrada pelo governo do estado por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná. Atualmente, emprega aproximadamente 450 trabalhadores, fora os empregos de forma indireta. Mas uma etapa importante foi atingida. O deslocamento de uma estrutura de 1.437 toneladas de metal e aço. O trabalho marcou o início da construção do tabuleiro, que vai sustentar a pista de rolagem. Com isso, a ponte começa a ganhar o seu formato de ligação. A conclusão da obra está prevista para março de 2022, juntamente com a Perimetral Leste. A segunda ponte representa o investimento de cerca de R$ 323 milhões. Outros R$ 140 milhões serão investidos nas obras da Perimetral Leste, que ligará a ponte à rodovia BR-277.